Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. O God of War lá de 2018 deixou várias pontas soltas pra gente, vários mistérios para serem solucionados que a gente fica até hoje criando teorias, matutando na cabeça, mas nada é 100% palpável. Fica tudo no campo das nossas hipóteses aqui. E hoje nós vamos falar disso aqui, de 5 teorias aí que precisam ser resolvidas no Ragnarok, no segundo jogo aí, que a gente quer saber o que tá acontecendo, a gente precisa saber de algumas coisas. E tem teorias que são bem famosas ali que ainda não foram descobertas. Se você ainda não garantiu a pré-venda do God of War aí, está no comentário fixado, beleza? Pra você garantir. E vamos comigo pro vídeo. O primeiro grande mistério aqui, que todo mundo matuta até hoje, é a clássica questão do mural, que está lá no final do jogo, em que aparecem várias coisas das jornadas do Kratos, várias coisas que aconteceram durante todo o God of War de 2018, até chegar no mais icônico ali, que é a pseudo-falecimento aí do Kratos, né? Que ele tá deitado no colo do Atreus, ele está ali, né? Tipo, uma conexão, como se ele estivesse transferindo algo ali, ou uma ligação ali com o Kratos. Mas, este cara que está no colo do Atreus, não é o Kratos de fato, né? Na verdade, o jogo fez meio que uma pegadinha, apelou um pouquinho pra nossa emoção, sabe? E aí, a gente acha que é o Kratos, mas não é. E bem, se você observar com calma ali, né? Você vai ver que o Kratos, ele aparece nesses retratos ali, com as marcas que ele tem, né? As tatuagens vermelhas que ele tem. E a barba dele, ele vai até ali em cima, ali da parte da orelha, a barba toda completinha. Então, a gente vê que ele é portado de uma forma, né? A roupa dele é sempre do mesmo estilo. Já esse cara que está ali com o Atreus, simplesmente é diferente. A cor das roupas é diferente, a forma da barba é diferente. O cara só é calvo, coitado. Mas, porque ele é calvo, que ele automaticamente é o Kratos. Então, quem é esse cara? Então, a gente não sabe ainda, né? Existem diversas teorias. O meu maior palpite é porque eu tô um pouco preso nessa questão de viagem do tempo do jogo. Não tem como. Meu palpite é o próprio Atreus no futuro. E aí, explica o porquê ele parece com o Kratos, né? Porque, né? Pai e filho, pode ser que ele vai encontrar ele no futuro. E talvez ele vai morrer nessa linha do tempo do futuro. Sei lá. E essa cobra pode ser tipo uma espécie de cobra. Pode ser tipo um link entre os dois. Mas, sei lá. Isso aí é meio viagem zona minha. Pode não ser de fato, né? Mas a gente não sabe. Não tem como saber. E a gente só vai ter esse mistério solucionado. Se essa profecia, de fato, se cumprir lá no segundo jogo, lá no Ragnarok. E aí, a gente vai poder saber quem é este calvo aí, né? Que se parece muito com o Clayton. Mas, de fato, não é ele. Muitos teorizavam que era o Tyr, tá? Mas não tem como ser o Tyr, porque já nos trailers nós temos a aparência do Tyr revelada. E não tem nada a ver com esse cara aí. Então, não. Não é o Tyr. Era o palpite mais forte. Mas isso aí já foi desmistificado pelos próprios trailers. Desbancou um monte de teoria ali. Mas, né? Só jogando pra gente saber. Não tem como. Depois desse aqui, eu acho que essa aqui é a maior dúvida. A maior coisa que todo fã ali do God of War 2018 fica. Com a pulga atrás da orelha. Quem tocou, né? Quem assoprou a corneta ali pra chamar o Mugandim. Porque, pra você chamar o Mugandim, a única pessoa capaz disso era o Mimir. Que pode falar a língua dos gigantes. E no momento ali, né? Que o Atreus fica da... Ele quebra, né? Como diz o filho do Thor. Ele pifa, né? Ele desmaia. E fica ali bem ferido. E o Kratos tá indo voltar pra poder buscar a ajuda da Freya. Alguém assopra, né? E chama o Mugandim. Alguém chamou a serpente? E, cara. Não existe uma mínima evidência de quem pode ser. Não dá pra saber quem chamou ali. Tá? Muita gente achava que poderia ser o Zai-Z. O Thor ali. Mas, cara. Não tem como. Porque eles são inimigos da cobra. Tá? E o que tudo indica é que foi algum gigante. Porque é a língua dos gigantes, né? E, sei lá, véi. Eu não quero ficar falando disso. Mas, não me parece Viagem do Tempo de novo? Algum momento do jogo a gente vai voltar e vai assombrar a cobra ali. E isso vai interferir no jogo ali. Né? Isso me lembrou muito aquele negocinho do Harry Potter lá do grifo. Né? Que eles salvam o grifo e eles voltam no tempo. Então, me lembrou muito disso. Mas, não sei, cara. Não sei. Mas, eu acho que acredito, né? Que isso vai ser revelado. Se não, vai ficar em aberto assim. E é um mistério em tanto, né, cara? Porque, quem que soprou um negócio? Né? Existem várias teorias ali. E, mais uma vez, era uma teoria que caía sobre o Tyr. Mas, a gente viu que o Tyr está aprisionado no Guard of War Ragnarok. O que é meio que impossível ser ele assoprando aquilo ali. Né? Não dá pra saber. Teremos que esperar esse bendito mistério ser resolvido ali pelo próprio jogo. Espero que ele resolva. Outro grande mistério é a questão do Fenrir. Dos Quirat, né? Os filhos ali do Fenrir. O Fenrir é conhecido por ser o filho de Loki, tá? E o jogo, ele já menciona que o Fenrir já está vivo há muito tempo. O próprio Mimir fala sobre o Fenrir, sobre a corrente ali que aprisiona o Fenrir. E também tem essa menção nos quadros de Skwihat. O próprio Mimir fala que Odin capturou o Skwihat. Sim, eles nasceram do lobo Harokwitner, um grande inimigo dos deuses Aizir. Odin os capturou quando filhotes, prendendo num canil em Asgard para não ter um inimigo novo. Mas quando o sol e a lua se rebelaram ficando imóveis, Odin aproveitou o Skwihat. Tá, então a gente tem tudo assim. Eles já existem naquele momento do jogo do God of War de 2018. Sendo que, tipo, eles são filhos de Fenrir. E Fenrir é filho do Atreus. E aí a gente buga isso. Por que que eles estão presentes nessa época? Aí o Murgand a gente sabe o porquê. Porque, né, foi uma briga com o Thor. E ela voltou ali no passado e tal. Né, isso aí acho que todo mundo já sabe. Mas, e, tipo, o Fenrir, sabe? Não dá indícios de que o Fenrir voltou junto e tal. Tem gente que fala que tá dentro da Yomurgand ali, tem essas teorias aí também. Mas nada muito palpável do porquê Skwihat ainda tá ali, tá? Mas eu acho que se for o Fenrir pra ser o filho do Atreus de fato, ele tem que ter voltado junto com a Yomurgand de alguma forma. E aí o jogo vai ter que explicar lá pra frente. Mas ainda isso é um mistério muito grande do porquê que o Fenrir está vivo na época atual que o Atreus ainda não teve ele, né? É loucura. E aqui nós temos um mistério que eu acho que é 100% certo de que a gente vai ter muita informação sobre ele. que é a própria mãe do Atreus, a Faye. Tem muitos mistérios que cercam ela, né? Principalmente em questão, assim, da profecia em si. Por que que ela viu ali, teve um filho com o Kratos, por exemplo. Óbvio que pra mim isso foi tudo premeditado, não é algo que foi ao acaso. Provavelmente pra poder mudar algo da profecia ela foi e conheceu o Kratos e teve que conquistar o Kratos de alguma forma ali. Mas tem vários outros mistérios do porquê que a gente teve que levar justamente as cinzas lá pra gente ver aquele quadro da profecia, ver o que aconteceu, né? E qual é o papel da Lauf e da Faye da história, né? Será que é algo arquitetado? Será que ela gosta realmente do Atreus ou usa ele só pra realizar a profecia ou alguma coisa que tem que ser realizada? Tem muito mistério, porque ela simplesmente faleceu em 0 segundos de jogo, né? Ela já comeu o jogo com ela falecida e não há muitas menções sobre ela no jogo, né? São algumas coisas que a Atreus aprendeu com ela, que ela ensinou pro Atreus e blá blá blá. Mas nada, algo pesado em relação à história da personagem. Tem muita coisa que precisa ser revelada sobre a Lauf e a Faye. Em relação à relação dela com o Kratos e o poder dela, a profecia, tudo isso, né? E eu acredito que a gente vai ter muito mais coisas. Inclusive, vai ter mais momentos do Kratos com ela no passado, dentro do jogo, mostrando mais coisinhas pra gente, tá? Então, isso daí é a esperança que nós temos de resolver este mistério dessa personagem. Uma das personagens mais misteriosas do jogo, sem sombra de dúvida. E por último, nós temos a águia de Helmheim. E aí você vai me falar, ah, pode ser a Hrasvelg, sei lá, aquela águia lá, que é conhecida como engolidor de corpos lá do nórdico antigo, que é um gigante. Só que esse gigante, ele senta na beira do mundo, né? E sopra os ventos com sua asa. E, bem, não parece ter muito uma correlação, em nenhum momento há uma relação desse gigante na mitologia nórdica com Helmheim. Aí outros falam que é a própria Helm, né? Que é a dona ali dos infernos, porque ela é filha de Angriboda, e que tem essa questão do símbolo da águia e tal. Também faz sentido, pode fazer sentido. Mas, é aquilo que eu falei. Mistérios. Nada é 100% revelado. Nada é 100% palpável. E ainda tem a questão de que esta águia seria um chefe no jogo, só que não houve tempo de colocar como chefe, e o diretor falou que não colocou. O que, pra mim, isso tira um pouco o fato de ser Helm, porque eu acho que a gente não enfrentaria uma deusa ali com uma forma de chefe nesta área, tá? Principalmente sendo algo relacionado ao Atreus, que teria uma implicação forte na história. Não seria só um boys, assim, sabe? Então, tem muitos mistérios. Inclusive, existem outras águias dentro da mitologia nórdica. Então, cara, pode ser muitas coisas essa águia, e a gente não sabe com 100% de certeza ainda. Óbvio que há boas evidências de ser, tipo, aquela águia que sopra os ventos, mas, ao mesmo tempo, não faz muito sentido pela localização e tal, né? Sei lá, né? É aquilo que a gente precisa esperar. A gente vai voltar nesse reino, muito possivelmente, e talvez a gente vai descobrir isso no Ragnarok, né? E se isso aí tiver um papel importante no Ragnarok, ainda assim, aí sim que nós vamos ter mais certeza sobre o que isso daí pode ser. Mas o mistério continua na sessão da tarde aí. Enfim, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau!